A parada do PHD é justamente isso, o P a gente fala que é paixão, quando a gente fala paixão é aquilo que você gosta de fazer. O H é de habilidade, o que é que você, se eu pudesse chamar para um podcast como esse, qual seria o tema que você escolheria que você poderia passar autoridade? O que é que você sabe mais e o que é que você sabe menos? Se eu pudesse escolher um tema técnico para alguém me entrevistar, eu escolheria a área de licenciamento ambiental, com certeza. Mas se o cara me chamasse para fazer um podcast sobre saneamento, talvez eu até recusasse, porque eu sei reconhecer que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre saneamento. Então a habilidade é isso, é natural e você vai testando, você vai vendo o que você sabe mais e aquilo que você gosta de fazer, naturalmente você estuda mais sobre aquilo, você sente mais prazer de estudar sobre aquilo. E a demanda, a demanda é fundamental você analisar antes de você escolher e não depois. Então essa é a chave inicial para você descobrir o caminho para ganhar dinheiro na consultoria ambiental. Considerar a demanda antes da escolha da área de atuação, como um critério, como um dos principais critérios para você escolher uma área de atuação. Isso vai mudar seu jogo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.